Oi, amores! Tudo bem, amores? Deixa like, inscreva no canal, ativa o sininho, gente. E segue Tatá Drugo no Instagram. Oi, gente, tudo bem? Então, deixa like e se inscreva no meu canal. Aqui que já tá aparecendo. Então, escreve. Lorena Drugo. Ó o batom, gente, que lindo. Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma maquiagem, né? Em vários pincéis. Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar com o olho. Então, gente, você sabe qual é o olho que eu vou fazer? Pegar um pincel mais bonzinho aqui, né? Bom. É bom que esse Max Love, ele hidrata, né, irmã? É, eu vou pegar esse. Agora deixa eu passar uma cor. E vou passar... Qual que você vai passar? Deixa eu passar esse rosa. Eu vou passar a rosa, escuro. Gente, é uma coisa de festa. É o passabelo. É uma maquiagem de festa, né? Ai, gente, desculpa. Gente, olha que lindo. Uma maquiagem de festa. Uma maquiagem de festa. Geralmente é de festa, porque fica pra ficar chique, gente. Eu vou passar isso aqui. Esse aqui é um rosinha. É um rosinha mesmo. Rosinha lindo, né? Olha que linda a cor. Eu amei, gente. Eu também. Quem amou, deixa like, gente, aí, tá? Gente, eu prefiro passar embaixo e em cima. Mas depende, né, de quem gosta. Né? Não é verdade, irmã? Não é verdade. Agora, a gente passa aqui, ó. Vou dar uma ideia, gente, pra vocês. Ó, eu vou passar daqui pra cá. Deixa eu ver se pega aqui. Por favor. Eu tô, exatamente, gente, eu tô espalhando. Aquiagem pra festa. Gente, olha aqui, que lindo, gente. Eu não fiz o olho ainda. Um branquinho, eu faço bem da hora. Eu não fiz o olho ainda, mas eu resolvi fazer isso. Então, eu vou passar mimo no olho. Perfeito, olha. Porque o olho precisa, gente. Gente, eu dei quando a maquiagem cai no olho. Ai, eu ri. Não é ruim, irmã? Vou passar até no olho aqui, gente. Mas desculpem, eu vou passar assim. É, aqui no cantinho do olho vai ficar lindo, gente. Eu adoro. Tá bonita, irmã? Tá. Olha aqui pra mim. Maquiagem pra festa é uma bacana. Nossa, isso aqui esfarela, gente. É horrível. Eu não sei por que a maquiagem tá assim. Eu não sei por que. Ai. Acontece. Presta mais um pouquinho, Lô, o branco. Preciso. Olha que lindo, gente. Preciso do branco, gente. Tá esfarelando, ó. Sim. Ó, vou pegar e vou passar aqui, ó. Do lado de mim. Cadê o corretivo? Não sei. Gente, se não deu pra ouvir direito, segue o Instagram, tatadrugou. Tá bom? Inscreve, loranadrugou. Tatadrugou, Instagram. Lorenaadrugou. A gente ama gravar vídeo, gente. Outro dia, vamos gravar no café? Tomando café, irmã? Vai ficar legal. Café gravou no café. Gente, cadê o corretivo, Lô? Empresta um? Eu não tenho corretivo. Você tem, sim. Não tenho, não. Espera que eu pego. Não, primeiro você vai ter que esperar eu. Nossa, irmã. Espera eu passar o corretivo. Gente, daqui pra cá tem que passar. Tá, ele vai passar outra coisa. Eu tenho, gente, mas eu não quero que ela use. Depois ela vai usar. Presta pra mim. Espera aí, Thaís. Só o corretivo. Só? Primeiro vamos passar. Gente, como que abre isso? Depois o corretivo, por último. Vou passar o pó. Depois é o último. Né? Então eu vou deixar aqui. Vou pegar isso pra passar o brilho. Gente, tô passando o pó. Mas essa buchinha ainda quebra o galho, né? Mas é boa, né? Fala. Não é, irmã? Eu vou passar misturado. Quer um pózinho bom? Pode ver que fica perfeito, gente. Vou passar aqui também. Nossa, essa maquiagem vai ficar gu. Ficou linda. Gu. Eu passei cor clarinha porque combina, né? Criança, gente. Combina. É assim. Depois eu sou uma palhaça, mas eu vou espalhar tudo. Eu posso tomar palhaça, mas eu vou passar tudo. Espalhar tudo, gente. Ficou perfeito. Ficou da hora, né, irmã? Aqui, daqui a buchinha, eu vou passar pra cá. Pra não ficar igual o menininho. Espalhar, lógico, né, irmã? Aqui não pode ter... Ficou linda. Uma coisa, se não borra... Você fala falha? É falhinha. E passa aqui também, gente, pra ficar legal, olha. Vocês gostaram? Então agora... Gostaram, gente? Vamos passar o corretivo. Corretivo. Me empresta aí. Eu vou passar. Olha o pó, gente. Que lindo que fica, gente. Ficou perfeito. Eu amei. O da irmã também tá lindo, fala. Então deixa eu passar em você. É aqui, ó. É. Por favor. Eu sei. Presta aqui. Gente, assim, ó. Aí eu espalho com o negócio, né? Faz assim, o corretivo. Né, irmã? Olha que lindo. Isso aqui, o corretivo, é pra você tirar, tipo, as marcas de expressão, né? Tipo assim. Né? Aí fica perfeito. Eu amei. Espera que nós vamos espalhar. Olha, gente, tem que espalhar, senão não dá certo, né? Eu tô espalhando. Eu tô espalhando. Vai, irmã. Eu sou mais rápida que ela, gente. É. Pra tirar a olheira, é a melhor coisa, eu acho. De maquiagem, ela que é rápida. Vai ficar top, gente. Porque eu demoro muito e faço as coisas, né? Gente, eu tenho um segredo muito bom pra vocês fazer com a maquiagem. É pra cobrir essa cor aqui, você pode pôr um pouquinho de... De que? De pó, né? Melhor. É. E eu tô cobrando bem a minha pinta, porque eu não gosto de ela. Parece que é, tipo, parece que é, sabe o que, irmã? Não gosto. Parece que é, sabe o que? Você acredita que parecia isso? Parece, como é que fala? Uma maquiagem de... E a minha eu tenho que ter escola. De pintura, sabe? É. Logo. Nossa. Nossa. Gente, olha. Estamos lindas. E agora eu vou usar o que a Téia está olhando. Eu vou pegar o... Irmã, o correto é a gente fazer certinho, né? A gente fazer o correto assim. É espalhar bem, né? Porque senão não adianta. Não adianta nada. Eu vou passar isso daqui. Gente, ficou da hora. Olha eu. Amei. Se gostaram, gente, deixa a like aí. Mas eu não acabei ainda. Comenta aí. Ativa o sininho. Deixa a like. Viu? Olha, gente, eu tô passando um pouquinho. Tô passando em tudo. Moreca, tá perfeita a sua maquiagem. Aqui. Gente, olha eu. Olha ela. Olha eu. Ela já viu, gente. Gostaram? Amazing. Os pessoal já viram. Maquiagem de festa. Eu preciso uma palhaça, mas eu vou fazer tudo. Maquiagem pra festa, quando você quiser ir em algum lugar, né? E tem. Gente. Eu vou ensinar vocês. Ah, irmã, faltou uma coisa, irmã. É. Iluminador, né? É mesmo. Vai lá pegar, corre. Iluminador. Pra ficar mais bonita. Vocês gostaram da minha maquiagem, gente? Eu não sei se vocês gostaram, né? Se vocês não gostaram, eu vou ficar muito feliz. Vou chorar. Esse mamãe viu você maquiada lá pra brigar com você. Não vai brigar, mamãe? Eu acho. Ah. Acho que sim. Vou passar isso aqui. Olha só pra clarear. Olha o meu nariz. Olha o meu nariz. Não assim muito, gente. Ai, desculpe, gente. Deixa eu passar agora. Não era pra passar muito, mas cada hora. Deixa eu passar agora. Eu amei. Ai, que linda. Ai, você espalha assim. Agora, um pouco na pele, não é, amor? Eu vou passar cada um, gente. Gente, ficou perfeito. Ah, aqui, mas eu vou espalhar um. Ai, depois eu vou pôr o mesmo. Pessoal, amei. Eu tô meio amida em maquiagem. Sério, gente. Olha, você ficou perfeito. Olha isso. Pra você ir numa festa, assim, ó. Ficar chique. Da hora. E destacou mais, né? Não destacou. Quem gosta... Detalhamente melhorou. Gente, quem gosta de maquiagem forte é a minha. Ficou ótimo. Não é? Quem gosta... Te amo, irmã. Quem gosta de clara... Linda do meu coração. Quem gosta de clara... Eu também gosto de clara. É, amor. E o batom você não vai passar, irmã? Peraí, gente. Que eu tô passando tudo igual a minha pele. Ela é espetacular pra passar maquiagem, gente. Ela faz uma coisa linda. Eu amo. Ela fica maravilhosa, gente. Ah, e é pra passar também no nariz, tá, gente? Já sabe se maquiar bem, né, amor? Essa pele aqui é uma pele de seca. Gente. Gente. Gente, eu tenho uma boa ideia. Olha. Olha o que eu vou fazer. Presta aqui, irmã. Eu tô fazendo... Vou passar no meu batom, olha. Olha o que eu tô fazendo, irmã. Olha o brilho, gente. É coisa estranha. É, sei lá. Olha. Ficou neon. Parece. Ah. Então não deu certo, gente. Então eu vou passar também, gente. Não deu certo essa maquiagem. Não, não faz isso, não, irmão. Fazer assim. Gente, olha. Olha que color fica, né? Misturando com o iluminador. Com o iluminador. Ficou da hora, gente. Passar igual até aí, gente. Com o iluminador, olha a cor que fica. Fica assim. Não muda, não muda muitas coisas, né? Mas tá bom. Vou pegar o isso. Tá linda. Gostei. Você vira um gloss? Que gloss é esse? Lindo. Gente, eu amei. Né, irmã? Faz assim pra eles verem a maquiagem nossa. A sua é mais clara? Bonita a sua. Ah, espere aí que eu tô passando. Tu passa um gloss? Tô vendo. Gloss. Uhum. Bonitinho. Que gloss é esse? É aquele de criança? Mas... É melhor. Gente. Ai, irmã. Você esqueceu de mostrar uma coisa pros pessoal. Os amores. Você esqueceu de mostrar. Sabe o quê? Sua penteadeira. Você não mostrou. Faltou. Lindo demais. Você mostrou direito? E agora... Você virou muito rápido. Pera aí. Firmou. Isso. E agora, gente... Só falta... Perfume. Espele na minha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó. Cheirou. Nossa. Sabe que cheiro é isso? Quem deu? Cheiroso. Eu. Nossa, cheiro sabe o quê? Parece fruta, gente. É muito bom. Parece essa aí. Minha tia. Tem lá um cheiro bom. Um cheiro muito bom. Minha tia. Nossa, meu Deus. Eu amei. Ah, não foi a vovó, não? Não. A gente vai ter que organizar toda essa bagunça. Olha aqui, gente. Como é que tá. Olha como é que tá essa bagunça. As maquiagens aqui. Ah, gente. Falta uma coisa. Gente, o que foi? É, o que foi, irmã? Meu batom tá horrível. Gente. Pega uma vela. Deixa eu consertar. Deixa eu consertar pra eles verem. Não, 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 não. O resultado. Não, não, não. Tem um brilho aí? Gente, eu não quero. Não tem um brilho? Ela não tem mais maquiagem. Tira essa maquiagem. A mamãe vai brigar com você. Então eu vou filmar. Ela vai te bater na bunda. Ela vai... Ela fica louca, porque tem energia. Energia. Então vamos. A mamãe vai tirar essa maquiagem. Não desliga. Não. Deixa eu segurar. Eu tô indo. Segura, gente. Eu tô indo. Gente, ela não tem que tirar a maquiagem agora. Senão a mamãe vai brigar. Sério. Peraí. Tirar a maquiagem. O que você tá pegando aí? Gente, eu tô tentando pegar. Olha aqui. Olha só. Tô tentando pegar. Pegar o quê? Tira a maquiagem. Pega aquele algodão aí. Tira algodão. Não sei lá. Já sei. Joga água. Melhor. Melhor de lado. Achou o papel com o algodão. Não falei errado. Ai, meu Deus. O que vai eu tirando? Eu tenho que pegar dois. Ela vai tirar, gente. A maquiagem. Mas eu tô com muito medo. Vamos lá. Vamos ver a mamãe ver. E eu não tenho dematelante. Viu? Ai, gente. Gente, meu Deus. Eu saí. Vai lá. Vai lá. Vai lá no meu quarto. Ai, mãe. Eu vou te ver com medo. Vai lá. Tira a maquiagem. Tira a maquiagem. Ela vai tirar a maquiagem. Gente, espera aí. Espera aí que eu tô indo lá, gente. Ai, meu Deus. Eu tô tentando tirar. Tira a maquiagem. Ela não consegue tirar a maquiagem, gente. A minha maquiagem ficou perfeita, gente. Claro, né? Eu sou maquiadora. Ficou perfeita. Eu adorei. Gente, eu tenho energia. Amém, gente. Mas eu gravo. É maquiagem pra festa. Coisas clarinhas. Ficou bem da hora. Rosa. Eu gravo esse vídeo porque vocês pegam. Eu gravo esse vídeo porque vocês pedem, né, gente? Eu gravo esse vídeo pra vocês verem. Pra vocês gostarem, né? Um conteúdo novo, né? De maquiagem legal. Eu também. Um conteúdo aqui no site. Gente, entra aí no YouTube. Coloca MSC. Vocês vão ver o vídeo do navio que a gente foi, né, irmã? Muito bom. MSC. Aí vai aparecer já as fotos com slide, né, gente? A foto com slide. Vai ficar perfeito. Vai ficar muito... É muito lindo o vídeo, gente. Eu tô falando mais, gente. Vocês vão adorar. O vídeo do navio, gente. Perfeito, né, irmã? É. Molha aqui pra mim. Eu tô com um pouquinho de sono, mas não muito. Molha aqui pra mim. Tá exigindo. Certo, gente. Cuidado. Cuidado pra não quebrar. Não põe a mão aí. Ô, gente, ó. Eu tô passando aqui. Tem que estar me passando aqui, ó. Ó. Porque eu tô com muito medo. De todo mundo brigar. Gente, gente. Tá tirando a maquiagem? O que aconteceu? Ai, gente. O céu. Você tá tão linda. Ah, mas minha mãe briga, né? Tá muito engraçado essa maquiagem. Nossa. Nossa, agora você ficou perfeita. Parece que você passou uma base bem bonita, assim. Bem clarinha. Olha a nitidez da cara dela, gente. Muito linda. Eu pareço uma mucca. Tá parecendo uma boneca. É fofinha. Aquelas bonequinhas fofinhas, sabe? Que você vê assim. Ai! Ela é do... É uma boneca do shopping. Linda demais. Né, Fofuxa? Hã? A pele está toda lisinha. Olha isso. Como muda a maquiagem, gente. Muito bom. Muito. A maquiagem muda, né, Fala? Gente, depois... Deixa a pessoa mais... Ó, você vai segurar o celular depois. E eu vou tirar tudo. Meu, tirar o quê? Fale. Eu vou lavar o rosto até. Ai, gente. Como foi ver? Molha o outro. Não foi da hora. Molha os dois. Então... Nossa. Fale dois. Ai, meu Deus do céu. Vai ter que tirar com papel todo aqui. Ai, tô com medo. Meu Deus do céu. Aqui me ajuda. Mãe. Mãe, tá bom? Aqui, ó, pra você. Então, gente... Você queria isso? Eu vou passar tudo. Tira. Tira mais do olho, senão ela vai ver. Ela vai brigar. Ela vai falar assim... Nem se tá com o negócio. Vai, tira o meu. Eu só não vou tirar a minha, porque eu não quero. Vai, tira. Venha. Tira assim, irmã. Será que eu não sei? Você passou que cor aqui? Escuro ou clara, né? É escuro. Agora saiu. Tira, tira. Não, ela não vai perceber, não. Acho que ela não vai. Do olho, não. Mas aqui no rosto. Não vai. Aqui no rosto. Não vai, não vai. Não vai perceber. Não vai perceber. Deixa eu ver. Deixa eu tirar do rosto. Tá tudo. Ai, cara. É mais só você. Meu Deus. Desculpa. Ela vai pronto. Segura aqui. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Calma aí. Olha a zona. Olha a zona. Tá muita zona. Eu vou comer ali. Lava isso. Olha você, minha cara. A gente lava aí. Lava assim. Esfrega. Aí sai. A maquiagem. A maquiagem. Foi mal. Amor. Isso deu uma melhor. Ai, isso deu uma melhorada. Melhorada. Olha, olha. Vamos melhorar. Melhorada. Sim. Agora passa isso aqui, ó. Não, não. Não, não, não. Tá suja. Não tá? Gente. Melhorou. Deixa eu ver. Eu não posso gastar água todo aqui. Quase, mas o olho, ó. Vou clavar o mesmo um pouco. Gente, isso é difícil. Passar aí a maquiagem dela. Tá escuro aqui, gente. Mas não sei o que é. Sério. Olha. Posso finalizar? Posso finalizar aqui? Não, gente. Espera a maquiagem. Onde ela vai, né? Doceana? Onde você vai lá? Não sei o que vai. Já tá ruim, gente. Eu tenho que fazer uma coisa. Eu vou pegar aí esse banco e vou lavar. Porque... Ela vai lavar o rosto, gente. Gente, hoje tá frio, gente. Mas eu não gosto de frio. Eu odeio frio, gente. Você não tem? Não, só. Muito ruim. Calor é muito melhor. A água tá muito enxerada, gente. Por uma pessoa só. Agora... Agora passa a toalha. Mas aqui, aqui... É melhor você passar a toalha. Eu acho. Não é melhor você passar a toalha? É. Esfreia com a mão. Melhor. Seca. Eu já vou passar na alguma coisa. Vem, agora saiu. Agora saiu. Bonitinha. Saiu, amor. Vai. Agora seca. Seca o rosto me descer. Tchau, amor. Eu vou finalizar, tá? Tchau, amor. Não. Não, mãe. Não, por favor. Vamos descer lá embaixo? Tchau. Eu vou descer lá embaixo, irmã. Pronto. Já terminou. Acabou. Tirou tudo. Tirou. Vamos mostrar a mamãe fazendo comida? Vamos. Gente, vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vamos ver o que ela acha. Vamos ver o que ela acha. A minha mão quer. Descer. Descer. Segura na minha mão. Sim. Será que ela já terminou de estudar, gente? Olha aqui. Vamos ver. Gente, vamos lá. Vamos ver. Eu não sei. Vai. Vai. Oi, mãe. Ah, Lorena. O que você tá fazendo com a cara? Toda maquiada. Cuida a boca. Cuida a boca, né, mãe? Cuida a boca. Cuida a boca. Nada. Eu passei em mim. Ela passou nela. Gente, olha aqui. Olha aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, por quê? Ela que pegou. Não fui eu. Tá bom? Gente, olha. Gente. Põe aqui o celular. Não foi você? Eu tô falando. Gente. Tchau, amores. Até o próximo vídeo, gente. Mas eu não vou. Ah, que você tá... Tá bom. Fala tchau, amor. Você tá me dando um banho. Fala tchau. Tchau. Não, guarda lá. Deixa eu organizar. Agora eu vou guardar. Guarda aqui. Que as coisas, né? Pega o iPhone aqui. Quero fazer ela pegar. Caiu tudo. Tchau, amores. Tchau. Até o próximo vídeo, gente. Não, gente. Não vai. Você tá embora? Vamos? Eu não quero. Tchau, amores. Não. Por que não? Por que não? Eu não quero, Thais. Deixa eu guardar. Eu vou mostrar pra eles o negócio na boeira. Tá. Vamos lá. Põe licença, irmã. Eu vou pegar. Você tá me segurando? Gente, olha. Eu tô passando. Eu vou jogar... Não quer? Eu vou jogar alguém pra mim. Isso, vamos. Posso depois finalizar? Tá aí. Pega isso. Vamos lá no banheiro. Liga aí. Tô indo, gente. Tá escuro. Tá caindo o celular. É mentira. Não, cai. Eu tô falando que caiu o papelzinho. Tem que lavar os pincéis, não tem, irmão? Uhum. Os pincéis. Olha isso. Sujeira. Nossa, é muita. Eu vou... E o maior lavando aqui, ó. Nossa, lavando. Pincéis. Lavar. Pincéis. Tá bem sujo. E eu vou passar água. Tá bem sujo, né? Uhum. Não sei. Por que você se maquia o irmão? Ele não quer. Não é, irmão? Chega de maquiagem. Chega. Passar na mão. Não é isso. Você fica maquiando e ela briga. Mãe, eu vou passar alguma coisa. Faz mal pra você. Coloca o que tem feito. É isso. É isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.